Vem cá, você é muito lindo, você é muito lindo, você é muito lindo. Que boneção. Pronto, o branquelo está sendo representado aqui. Tá vendo, Churassé? Esse é o meu branquelo. Que mentirinha, só por umas horas. Mas pode, não é mesmo. É, pode uma foto. Tá, vem cá. Vem cá, vem cá. E a mesma hora, a mesma energia. Cuidado, vem com a câmera, cuidado com a câmera. Vai lá, vai lá, vai lá. Vem. Vem. Ia ser isso que ia acontecer. Eles se deram bem, ó. Ficou mais ou menos, tá vendo? O meu cachorro, ele é cara. O Churassé, o Churassé, o que ele faz assim, tipo, pulando. Ele não gosta muito, ele faz assim, tá. Então, ainda bem que eu não trouxe. Eu sou mais velho, me respeita. Vamos dar uma pepadinha. Ó, gente, é assim mesmo, né? Vem cá, vem. Se ele vier, por esse lado, vai ser legal pra gente mostrar. Churassé, venha. Ei. O nome do Churassé é demais, né? Churassé, venha. Churassé, o Churassé, o Churassé, o Churassé. O Churassé, o Churassé. É, então, mas a gente tem um ano. O Churassé é o nosso diretor aqui de criação. Tá fazendo a captação das imagens. Já foi nesse dia tal, Churassé. Vamos ver se ele vem. Venha, 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 venha. Aqui. Será que ele vem por aqui? Vocês vão ver. Olha que lindo que ele tá com a gravatinha, gente. Vem. Vem. Agora ele tá no quarto. Esse aqui é o melhor ângulo pra ele. Olha que bonitão. Olha que lindo. Olha a gravatinha dele. Ele é muito lindo. E ele é maior pessoalmente. Eu até perguntei pro Gerson. Todo mundo faz esse comentário? Ele diz que sim, né? Sim. Ele parece no Instagram. Parece menorzinho. Mas ele é enorme, gente. Você sabe quanto ele pesa? Ah, 35 quilos. 35 quilos, gente. Olha só. A visão é sinal que ele tá sendo bem tratado na estrada. Ah, cobre bem, cobre bem. Cobre melhor do que você? Melhor do que eu. Ele tem uma dieta específica? A ração. A ração. A comida é gentilha? Não. Mas eu não repassava. O osso. O que você faz com a ração? O que você faz com a ração? A outra ração pra ele já ter com a ração.